Nazaré Notícias de hoje já está no ar e você acompanha nesta edição. Especialista fala sobre a realidade de deficientes auditivos. Retiro Popular 2014 é lançado pelo Arcebispo de Belém. Hábitos repetitivos podem indicar um tipo de transtorno. Registro de nascimento é um direito de todos. Exposição em Belém valoriza o trabalho artesanal com Miriti. E na entrevista de hoje vamos saber como funciona o trabalho para minimizar os efeitos de alagamentos e enchentes no Pará. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro. Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de inclusão. Um dos maiores desafios das pessoas com deficiência auditiva é a disponibilidade de políticas públicas de inclusão que lhes dê acesso à educação e ao mercado de trabalho. Ir contra o preconceito que, em alguns casos, é fruto da falta de informação, também é uma dificuldade. O preconceito pode aparecer simplesmente na hora de se referir a um deficiente auditivo. O termo surdo é o mais adequado. Hoje, basicamente, no campo da educação e da pesquisa existem dois modelos dominantes. O discurso clínico patológico e o discurso socioantropológico. O que é isso? O discurso clínico patológico vai enquadrar esse indivíduo que não escuta dentro de uma perspectiva médica. Ou seja, aquele sujeito é um deficiente auditivo. Ele precisa ser tratado, precisa ser medicado. O construto socioantropológico vai de encontro ao construto clínico patológico. Ou seja, os princípios da cultura surda são respeitados. Já ali, dentro desse construto, ele é um sujeito que tem uma característica própria, uma língua própria e deve ser respeitado dentro dessas peculiaridades. Então, quando eu intitulo este sujeito de surdo, eu estou enquadrando ele dentro dos princípios socioantropológicos. Ou seja, eu respeito a língua dele, respeito as peculiaridades da cultura surda e também das identidades surdas. O espaço escolar deve ser de inclusão, o que ainda é um grande desafio. Se a gente observar como essa estruturação acadêmica ou escolar está funcionando, a gente vai observar que não há uma inclusão, há uma adaptação do surdo à cultura ouvinte. Ou seja, mais um ponto que também a gente precisa dar saltos significativos e continuar rediscutindo algumas questões para que esse processo possa ser cada vez mais melhorado. A educação bilingue, na verdade, ela também se enquadra dentro do construto socioantropológico. Ou seja, há um diálogo mais intenso entre a cultura ouvinte e a cultura surda. Ou seja, dentro do ambiente acadêmico, as duas matrizes linguísticas seriam respeitadas, tanto o português brasileiro quanto a língua brasileira de sinais. Ou seja, haveria ali um ambiente híbrido de aprendizagem. Por quê? Porque realmente o que existe no Brasil é uma hegemonia do português brasileiro. Então, através também de ações práticas do dia a dia, ele vai precisar daquela manifestação linguística. Só que também ele pode cada vez mais solidificar a matriz dele como língua materna, que é a língua brasileira de sinais. Mais ou menos dentro dessa perspectiva que funciona uma ideologia bilingue. Ser inserido com igualdade no mercado de trabalho também é uma grande dificuldade. Ainda precisa, na verdade, existir saltos significativos no campo do mercado de trabalho. A democratização dessas discussões sobre cultura surda, sobre identidade surda, sobre a língua brasileira de sinais, precisam ser mais fomentadas no país para que, na verdade, as portas possam também se abrir para estes sujeitos. E ainda falando em inclusão, professores da rede pública interessados em se qualificar para atuarem na educação de surdos poderão participar de uma oficina de capacitação. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos serão ofertados cursos e oficinas sobre o ensino de alunos surdos e sobre a língua brasileira de sinais. As inscrições iniciam nesta segunda-feira e seguem até que as turmas estejam totalmente formadas. O objetivo do curso é incentivar as atividades de educação inclusiva. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, no prédio anexo à Escola Estadual Albanísia de Oliveira. Para obter mais informações, basta ligar para o número 3276 7610 ou entrar no site www.seduq.pa.gov.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Cinco novos pontos de alagamentos considerados críticos em Macapá foram catalogados pela Defesa Civil do Amapá. Eles foram constatados após as fortes chuvas dos últimos dias. E segundo a Defesa Civil, a cidade de Macapá possui 600 pontos de alagamentos mapeados. Desses, 30 são considerados críticos, vários localizados na zona sul da cidade. Moradores da região chegaram até a interditar as vias em protesto contra os constantes alagamentos. Outro ponto crítico se formou na rodovia JK, na zona sul de Macapá, próximo ao Monumento Marco Zero, um dos cartões postais da capital amapaense. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. Em São Caetano de Odivelas, no Pará, o tempo será nublado com poucas chuvas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 29 graus. Em Caruta Pera, no Maranhão, o tempo será nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 26 graus. E em Castanhal, no sudeste paraense, o céu ficará encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 27. Música O avião monomotor que desapareceu na última quinta-feira depois de decolar de novo progresso no oeste do Pará ainda não foi localizado pelas equipes de busca. A aeronave iria pousar em Rondonópolis, a mais de 200 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. O piloto do monomotor, o empresário Daniel Martins, de 55 anos, estavam sozinhos. 20 militares de equipes de salvamento aéreo e levantamento de informações já percorreram cerca de 2 mil quilômetros quadrados. As buscas começaram em novo progresso e devem se estender até a Serra do Cachimbo, na divisa do Pará, com o Mato Grosso. E vamos falar do BRT. 11 novas linhas começaram a funcionar a partir de hoje no sistema da Via Expressa, na Avenida Almirante Barroso. Segundo a CEMOB, cerca de 50 novos ônibus serão disponibilizados. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as novas linhas atendem ao pedido dos usuários. Serão incluídos ônibus com destino a Marituba e Outeiro. Antes, as linhas expressas chegavam somente até Icoraci. E essas 11 novas linhas que passam a integrar o sistema expresso do BRT Belém, totalizam cerca de 50 ônibus. O sistema passa a funcionar a partir de hoje. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E nesta manhã, uma das três faixas da Avenida Almirante Barroso foi interditada durante algumas horas. A interdição foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a poda de árvores do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco. E, de acordo com a SEMA, algumas das árvores são centenárias, medem 15 a 35 metros e foi preciso utilizar veículos e equipamentos específicos. Agentes da CEMOB orientavam o trânsito. O contribuinte que perdeu o primeiro prazo para quitar o IPTU com desconto ainda tem até o dia 10 de março para pagar o imposto com 10%. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, mais de 64 mil dos 225 mil contribuintes já quitaram o IPTU com desconto. O que supera a meta de 25% traçada pela Secretaria Municipal de Finanças. O carnê do IPTU 2014 ainda pode ser pago com 10% de desconto. Basta acessar o site da Secretaria e imprimir o boleto www.belém.pa.gov.br.sefim. Quem mantém o IPTU em dia já garante desconto para o ano seguinte. 25% para imóveis residenciais e 30% para não residenciais. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você vai acompanhar ainda nesta edição Retiro Popular 2014 é lançado pelo Arcebispo de Belém. Hábitos repetitivos podem indicar um tipo de transtorno. Registro de nascimento é um direito de todos. A exposição em Belém valoriza trabalho artesanal com Miriti. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o trabalho desenvolvido para minimizar efeitos de alagamentos e enchentes no Pará. É no próximo bloco, não saia daí. Muitas famílias estão desabrigadas por conta do nível do Rio Madeira em Rondônia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está na BR-364, próximo a Jaci Paraná, a cerca de 100 quilômetros da capital Porto Velho, para sinalizar os novos trechos do rio onde as águas transbordaram. Mais de 1.500 famílias já saíram de suas residências. Nos distritos do Baixo e Médio Madeira, cerca de 530 famílias estão sendo retiradas de casas atingidas pelas águas. Ruas e avenidas de Porto Velho também foram interditadas. E para falar sobre esse estado de alerta em que muitas cidades paraenses vivem, a Patrícia Nascimento está com o coordenador da Defesa Civil. Isso mesmo, Marcos. Algumas cidades estão nesse estado de alerta aqui no estado do Pará, não é isso? O Coronel Almeida, que é coordenadora de Junto da Defesa Civil aqui do estado do Pará, pode explicar um pouco para a gente, Coronel, qual é a situação dessas áreas e quais são elas? Na verdade, o estado do Pará, durante o período do inverno amazônico, que acontece todos os anos, ele entra na sua totalidade no estado de atenção. Nós chamamos de atenção, que significa dizer que a vigilância tem que ser permanente em termos de clima e dos níveis dos rios. Hoje nós temos dois municípios, aliás, três, que entraram em alerta. São eles Altamira, Marabá e Parauapebas. É bom frisar que nós já temos algumas famílias desabrigadas, mas a condição, o status que se encontra nesse município ainda é o de alerta. Como é que funciona o trabalho de mapeamento desses locais, dessas localidades? Como é que a Defesa Civil trabalha nesse sentido? A Defesa Civil do estado atua em parceria com os três níveis de governo, ou seja, a União, o estado propriamente dito e os municípios. Então, através de um planejamento geral, que contempla todo o estado, ou seja, uma cobertura de todo o estado, nós passamos por um período de capacitação, depois para a resposta que é a ação de socorro e assistência propriamente dita, e por fim, a recuperação, que é a reabilitação dos cenários afetados. Isso tudo integrado, tanto como falei, a União, o estado e o município, trabalhando de forma integrada no sentido de minimizar o sofrimento dessas famílias que são afetadas. Agora, depois dessas chuvas e enchentes, não é, Coronel? As dificuldades são muitas, famílias desabrigadas, estradas com situação precária. Quais são as principais tarefas da Defesa Civil quando acontece esse tipo de fenômeno? É importante a gente ressaltar que cada município possui suas particularidades. A orientação que a gente costuma passar nesse sentido é que as famílias que, porventura, sejam afetadas por esse tipo de desastre, que elas sigam as orientações do agente de defesa civil local. Por quê? Porque ele conhece a realidade do município, tem o mapeamento atualizado das áreas de risco do seu município e, portanto, tem um planejamento para essas ações que estão já sendo trabalhadas. E era isso que eu ia lhe perguntar, Coronel. Como é que a Defesa Civil se organiza, haja vista que é um estado de grandes dimensões, particularidades em diversos municípios. Como é que ele acentraliza essas ações ou não? Como é que é o diálogo entre as outras equipes da Guarda Civil, da Defesa Civil? É importante a sua pergunta. Na verdade, o sistema de defesa civil atua, como eu disse, utilizando tanto a União, recursos da União, recursos do Estado e recursos do próprio município. Esse planejamento é geral, mas a primeira resposta a quem dá é o município, porque é lá que acontece o problema. Então, enquanto ele tiver capacidade de enfrentar esse desastre, ele vai permanecer no alerta. Quando o município, ou seja, o gestor esgota todos os seus recursos no sentido de fazer frente ao desastre, ele declara situação de emergência. A partir daí, União e Estado passam a apoiar o município, disponibilizando todos os seus recursos, sejam eles financeiros, operacionais e humanos. Agora, quando as famílias são remanejadas, normalmente para locais públicos, escolas, ginásios, até quanto tempo essas famílias permanecem nesses locais, até que outras medidas sejam tomadas para providenciar moradias, por exemplo, para essas famílias? A gente precisa entender que uma situação emergencial pressupõe dificuldade, tanto para a vítima do desastre, quanto para quem atende. Então, uma situação emergencial pode perdurar por até 180 dias. É importante que a gente lembre isso. Nós ainda não temos uma situação emergencial declarada em nenhum município do Estado do Pará. Mas nós já estamos, sim, na situação de alerta e avançando. E como o inverno está se intensificando, é provável, vou dizer que é provável, existe essa probabilidade de alguns municípios serem afetados de maneira mais severa. Portanto, forçando o gestor a declarar situação de emergência. E, como eu disse, essa emergência pode perdurar por até 180 dias. E, a partir dessa situação emergencial declarada pelo gestor, como eu disse, União e Estado passam a direcionar todos os seus recursos no sentido de atender as famílias afetadas. Agora, a população também tem um papel fundamental, né, coronel, no sentido de manifestar a solidariedade, doando donativos, roupas, alimentos, etc. A Defesa Civil também trabalha com a população, né? Exatamente. O exercício de solidariedade do brasileiro, ele tem que ser feito periodicamente. E nós temos, por natureza, esse sentimento solidário, né? Quando acontece o problema, as pessoas se sentem no dever de ajudar. E a gente ainda não chegou a este nível de gerenciar donativos, de desencadear campanhas nesse sentido, porque ainda não temos uma situação emergencial instalada. Agora, o trabalho de identificação das áreas de risco, né, antes que os desastres aconteçam, também é da Defesa Civil? E quando essas áreas são identificadas, as famílias, elas são obrigadas a se retirar antecipadamente, antes que o desastre aconteça? Não, isso é muito relativo. Mas você falou uma coisa importantíssima que o agente de Defesa Civil faz todos os anos quando faz o seu planejamento. Ele atualiza o mapeamento da área de risco, das áreas de risco do município, atualizando também o cadastro dessas famílias que moram, que residem nessas áreas de risco e também orientando essas famílias, né? Orientando a comunidade no sentido de se prepararem, né? E aí vai uma mensagem, o agente de Defesa Civil está pronto. Uma vez ele identificando o risco, que o risco naquela área está muito elevado, ele tem o dever de orientar essas famílias a saírem das suas casas para um abrigo. Isso é importantíssimo. Então, a orientação que a gente passa é que justamente essas famílias que residem nessas áreas de risco sigam as instruções do agente de Defesa Civil local que está preparado e tem um planejamento para essas ações. Agora, Coronel, quais são os principais riscos que nós temos aqui na região norte? Além dos alagamentos, das enchentes, por exemplo, nós tivemos em Altamira um deslizamento da beira do rio e esse tipo de fenômeno a gente costuma ver apenas no sul, no sudeste do país. Foi um fato novo aqui no norte. Quais são os principais riscos que podem ocorrer aqui na região? Olha, basicamente o inverno amazônico, a gente trata dos desastres hidrológicos que são os sazonais. Todos os anos eles acontecem. Então, tudo que envolve água, chuva, elevação dos níveis dos rios, ele está, digamos assim, enquadrado nesse tipo de desastre hidrológico. O deslizamento faz parte, ele compõe este elenco de desastres trazidos pelas águas, pelo inverno amazônico. Então, como eu disse no início da fala, cada município tem a sua característica geográfica, enfim, tem as suas particularidades. Portanto, cabe ao município tratar da tipologia do seu desastre, informar a comunidade que está envolvida nesse risco, enfim, atuar de uma forma geral no sentido de minimizar os impactos causados pelo inverno amazônico. Agora, todas as cidades paraenses possuem defesa civil local, agentes da defesa civil nas suas localidades? O Estado do Pará possui 144 municípios. Destes, 93, ou seja, aproximadamente 65% dos municípios do Estado do Pará possuem coordenadoria municipal de defesa civil. Importante ressaltar nessa questão das coordenadorias municipais, que existem aqueles municípios que têm um histórico frequente de desastre. Portanto, essas coordenadorias, elas estão frequentemente enfrentando esse desastre, portanto, já possuem uma experiência para atender essas famílias que, porventura, venham a ser atingidas pelo desastre. Agora, coronel, a defesa civil tem um trabalho muito grande, já visto a dimensão do nosso Estado. Existem pessoas suficientes para a realização desses trabalhos? Sim, sem dúvida. É importante que a gente lembre que defesa civil não é um órgão apenas que atua, né? Nós temos envolvimento de parceiros de órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive também de empresas privadas. Então, é uma ação em conjunto, né? Todos, defesa civil, a gente costuma dizer, defesa civil somos todos nós. Inclusive, contamos com apoio de voluntários que têm uma atuação brilhante todos os anos neste período do inverno amazônico. Tá certo. Muito obrigada, coronel, pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. A gente agradece. A você que está em casa, você pode sugerir temas para as nossas reportagens pelo 4006-9211. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, coronel. A partir do próximo dia 5 de março, terá início o período quaresmal, um tempo de preparação para a Páscoa. E para viver intensamente este momento, o arcebispo de Belém lançou o Retiro Popular 2014. Na manhã de sábado, houve uma manhã de autógrafos na Catedral de Belém. Já na fila, a dona Helena aproveitou para dar uma olhada no livro. Olha, minha filha, maravilhoso. É, com certeza. Tem muitos ensinamentos para a gente, como é a igreja. Estamos a cada dia buscando as coisas de Deus para a nossa vida, nosso entendimento, principalmente para a nossa família. Mais de 300 exemplares do Retiro Popular 2014 foram vendidos durante o lançamento, que aconteceu neste final de semana na Catedral de Belém. Os fiéis fizeram fila para receber a assinatura de Dom Alberto Taveira. É uma necessidade espiritual. Você vai se preparando para a nossa quaresma e logo a Páscoa, a ressurreição, você vive isso o ano todo. Então, temos a graça de termos um pastor que nos olha, nos cumula com todos esses dons. Agora, pertinho dele, é bem melhor, né? O Retiro Popular é lançado há mais de 20 anos. Durante o ano inteiro, Dom Alberto dedica as reflexões pensando em como será o livro do ano seguinte. Já no mês de dezembro até janeiro, ele dedica 40 dias exclusivamente para escrever o Retiro Popular. Logo depois, são mais alguns dias dedicados à edição do livro, para então a publicação ser encaminhada para a editora, que fica em São Paulo, fazer a revisão final. Este ano, Dom Alberto Taveira decidiu falar do exemplo bíblico de Zaqueu. O grande objetivo do Retiro Popular é ajudar as pessoas a viverem a quaresma. A quaresma é uma espécie de academia. Entrar nessa academia para fazer exercício. Oração, penitência, caridade. E o Retiro Popular é apenas um roteiro. Indicações de texto da Palavra de Deus, de orações, de gestos de fraternidade, de participação na campanha da fraternidade, para nós chegarmos bem dispostos à Páscoa. A quaresma inicia dia 5 de março. O leitor já pode se preparar. Com certeza é muito importante a gente viver essa experiência de preparação para a Páscoa, porque assim o coração vai se preparando para poder ressuscitar com Jesus. E agora nós vamos falar de saúde. Cerca de 250 mil meninas entre 11 e 13 anos devem ser vacinadas como parte da campanha nacional contra o HPV. A ação começa no dia 10 de março em postos de saúde de todo o país. Em Belém, escolas e postos de saúde terão participação fundamental nesse processo de imunização. O HPV é um vírus que possui mais de 100 variações e é transmitido principalmente por meio da relação sexual, pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus já infectou cerca de 290 milhões de mulheres em todo o mundo. Muitas vezes tem pequenos hábitos que se repetem diversas vezes. É preciso ter cuidado com essa repetição, pois pode indicar um tipo de transtorno conhecido popularmente como TOC. Transtorno obsessivo compulsivo conhecido pela sigla TOC. É um distúrbio psiquiátrico caracterizado pela repetição. É um distúrbio classificado pelo DSM-IV, que é caracterizado principalmente por pensamentos repetitivos, que são chamadas de obsessões, intrusivos, que entram na nossa mente sem a gente controlar, e compulsões, comportamentos também repetitivos, estereotipados, em grande quantidade, uma frequência muito alta. Pequenos hábitos podem ser preocupantes se eles se repetirem com alguma frequência e começarem a prejudicar a vida da pessoa. Todo transtorno pode ser diferenciado de um hábito comum pela intensidade, pelo excesso e pela incapacitação. Uma pessoa que tem um simples hábito de verificação, duas ou três vezes se fechou a porta da casa, por exemplo, não chega a perturbar muito, mas tem pessoas que voltam repetidamente e aí acabam se atrasando para os seus compromissos, ou faltando, ou nem saindo de casa com medo de esquecer a porta aberta. Aí é considerado um transtorno. É quando a pessoa fica impossibilitada. O comportamento dela acaba atrapalhando mesmo a vida funcional dela. O transtorno obsessivo compulsivo tem sua origem na ansiedade. Muitas pessoas que têm esse tipo de transtorno não percebem, o que dificulta o tratamento e o registro da doença. Existe tanto o tratamento medicamentoso quanto a psicoterapia. O transtorno é um distúrbio de ansiedade que tem como característica a presença de crises recorrentes, de obsessão e compulsões. O fundo do transtorno é a ansiedade. Então a ansiedade muitas vezes impossibilita a pessoa de interagir socialmente, dificulta a solução de problemas na tomada de decisão. E aí ela vai para tentar resolver esses outros problemas paralelos. E quando você faz a avaliação, você detecta que ela tem um transtorno obsessivo compulsivo. Ou só uma compulsão, só um comportamento, ou diversos pensamentos que atrapalham, que impedem que ela resolva o problema ou a situação problemática. E agora vamos falar de Receita Federal. Começam no dia 6 de março o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2014. O prazo de entrega das declarações inicia no dia 6 de março e vai até 30 de abril. Os contribuintes poderão preencher o formulário a partir do dia 26 de fevereiro, quando o programa do Imposto de Renda estará disponível para download. Segundo a Receita Federal, as declarações também poderão ser enviadas por tablets e smartphones. Ainda de acordo com a Receita, o contribuinte também poderá utilizar a Declaração de Ajuste Anual Pré-Preenchida, desde que tenha declarado o Imposto de Renda em 2013. Os prazos e regras foram divulgados na última sexta-feira. A Receita espera receber este ano 27 milhões de declarações. Ao nascer, todos temos direito ao Registro de Nascimento, um documento essencial ao exercício da cidadania. O Registro de Nascimento é um documento pelo qual cada pessoa comprova sua condição de cidadão brasileiro. Através dele é possível exercer seus direitos de personalidade, com nome, filiação e identidade, assim como direitos políticos. O Registro de Nascimento é o primeiro documento de cidadania. A partir dele que você passa a constar em todos os projetos e todas as estatísticas do governo brasileiro. E só pode tirar os outros documentos, identidade, passaporte, CPF, com o Registro de Nascimento. Por isso que ele é muito importante. É um documento de cidadania do povo brasileiro. O registro deve ser feito no cartório de registro civil de pessoas naturais do lugar onde a criança nasceu ou reside, ou então em maternidades. Para isso, são necessários alguns documentos. Para você registrar seu filho, você tem que trazer um documento que o hospital fornece, que é chamada Guia de Nascido Vivo. E trazer o seu documento pessoal para poder se identificar que você é o pai. Carteira de identidade, carteira profissional, um documento de linha foto e o seu nome, para que a gente possa identificar você como a pessoa mesmo que está vindo aqui ao cartório. É só isso. Você não paga nada. Você precisa vir e registrar seu filho, que é importante para a cidadania, é importante para você também. A lei orienta que o registro de nascimento seja feito nos primeiros 15 dias de vida da criança. Mas caso os pais ou responsáveis não consigam nesse prazo, é possível fazer posteriormente. Na verdade, teria de registrar logo nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 dias. Mas não tem prazo. Você pode vir e registrar seu filho. Agora, evidentemente, para ele poder entrar na escola, nessa faixa etária escolar, ele precisa ter o registro. E nós temos os postos do registro civil nas maternidades. Isso é importante dizer. Nós temos na Santa Casa, nós temos na Ordem Terceira, nós temos na maternidade do povo, nós temos no hospital de clínicas. Esses postos atendem não só as crianças nascidas naquele hospital, naquela maternidade, como em qualquer outro lugar de Belém. O registro é importante para a criança, pois é onde consta o nome. Por isso, os pais devem ficar atentos aos nomes com os quais querem registrar o filho. É possível colocar o nome que quiser, mas é necessário atentar-se no futuro, não será um constrangimento para a criança. Você pode botar no seu filho o nome que você quiser, mas nós temos aqui a obrigação de orientar você. Tem nomes que às vezes você, por uma emoção, quer colocar, mas isso pode causar um constrangimento, e aí a gente orienta, tenta explicar, mostrar para você. Se não conseguir lhe convencer, aí nós encaminhamos ao juiz do registro público. E dificilmente ele deixa colocar nome que possa vir a causar constrangimento futuramente ao seu filho. O projeto Música e Cidadania do Instituto Carlos Gomes está com as inscrições abertas para crianças e adolescentes que queiram estudar música. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O projeto Música e Cidadania será realizado em 10 polos aqui na região metropolitana de Belém. Quem vai conversar com a gente e explicar como funciona o projeto é o Reginaldo Viana, que é coordenador e também músico paraense, não é, Reginaldo? Qual é o principal objetivo do projeto Música e Cidadania? O principal objetivo da Fundação Carlos Gomes é democratizar a educação musical no Estado, né? Então nós já temos ações no interior e o projeto Música e Cidadania, ele acontece na região metropolitana, já há 15 anos, atendendo aproximadamente por ano em torno de 2 mil, 2.500 alunos. As crianças vão aprender a tocar instrumento, aprender musicalização, como é que vai funcionar? Pois é, o Música e Cidadania, ele trabalha inicialmente com a iniciação musical mesmo, né? Com a educação musical por meio da flauta doce, do canto coral. E alguns polos que nós já temos alguns anos já, eles já vão diversificando, tendo aula de violão, de teclado, prática de banda, percussão, né? Então é desse modo que nós trabalhamos como uma forma de democratizar cada vez mais essas categorias musicais, digamos assim. Quem pode participar? Tem uma faixa etária? Precisa fazer algum tipo de teste antes? Como é que funciona a inscrição? É, na verdade não existe nenhum teste, né? A única exigência que nós temos é que o aluno esteja matriculado na escola regular, independente de ser privada ou pública, e que também a faixa etária seria de 7 a 18 anos. Certo. Agora, para se inscrever, tem que ir até a Fundação Carlos Gomes, pode fazer de outra forma? Como é que é a inscrição? Na verdade, a inscrição é feita nos polos mesmo, né? Nos bairros. E todas as informações de melhor bairro, dependendo de onde cada pessoa mora, ela pode ter essas informações pelo nosso telefone de contato, que é o 3201-9470. Aí precisa apresentar documentação, precisa ir com o responsável? Como é que faz para se inscrever? É, geralmente é o responsável que faz essa inscrição, né? A não ser que já seja de maior. E é necessário comprovante de residência e mais a identidade somente, ou certidão de nascimento. Agora, o projeto Música e Cidadania acontece em alguns bairros de Belém, né? Entre os polos acontece no bairro do Icuí, no bairro do Benguí, da Cabanagem, de São Brás, no distrito de Coraci, e também no município de Benevides, aqui na região metropolitana de Belém. Além desses polos, tem outros também convenhados com a rede do Propaz? É isso, Regina? É, na verdade, os polos do Propaz, eles são polos parceiros, porque fazem parte de todo um programa de articulação do governo, entre as instituições. e dentro disso, eles têm um calendário à parte, mas também atendem diversas modalidades artísticas, linguagens artísticas, e o Carlos Gomes está lá dentro. Então, esses polos, eles acontecem dentro de Marituba, no Mangueirão, né? E Terra Firme e Guamá. São os locais que também a Fundação Carlos Gomes está presente com a educação musical. Tá certo. Muito obrigada, Reginaldo, pelas suas informações. Então, fica aí a dica. As inscrições seguem até o dia 28 de fevereiro e podem se inscrever crianças de 7 anos até adolescentes de 18 anos de idade. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Para quem aprecia a arte, uma boa oportunidade. Está aberta, de terça a sexta-feira, a exposição Guarás e Garças, uma revoada no Armazém do Tempo. A exposição valoriza o trabalho artesanal, que utiliza como matéria-prima o Miriti. No Armazém do Tempo, elementos que fazem parte da cultura amazônica. Canoas, garças, guarás e outros animais que ganham forma através do Miriti. Esta é a primeira exposição de 2014 do Parque Zoolotânico Mangal das Garças e se chama Garças e Guarás, uma revoada no Armazém do Tempo. A exposição faz parte de um projeto maior, que é o Miriti das Águas, onde a exposição acontece no mês de outubro. Depois ela é dividida e vai para outras regiões. Para falar mais sobre esse projeto, está aqui ao meu lado o Emanuel Franco, que é o curador da exposição. Diretor, primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o projeto Miriti das Águas. Esse projeto é de incentivo, valorização, a produção de artesanato de Abaitetuba, essa cadeia produtiva tão significante de Miriti, do município de Abaitetuba. E o projeto se desenvolve em vários núcleos, várias propostas. Premiação às artesãos, exposições, essa circulante, inclusive, que está acontecendo agora no Armazém do Tempo. Enfim, então são vários núcleos de atuação do projeto em prol dessa produção artesanal de Abaitetuba. A exposição montada no Armazém do Tempo, no Mangal das Garças, faz parte da programação do aniversário de Belém. Como o tema, esse ano, foi pautado nos pássaros amazônicos, guarás, garças, enfim, a grande revoada, nós deslocamos essa revoada, ela voou até o Armazém do Tempo e fez a composição dessa exposição, junto com as canoas, réplicas de canoas em Miriti, que está contornando a exposição, quer dizer, compondo essa instalação toda visual. Então, as garças, iguarás e Miriti invadiram o Mangal para poder fazer todo esse, digamos, um trocadilho em relação a isso. A cada ano, o projeto Miriti das Águas ganha um novo tema. A gente pensa numa temática diferente, mas dentro da produção de Miriti, ou seja, dentro de discussão com os artesãos, a gente vai lá, há um acordo, o que é que nós vamos mostrar, o que vamos desenvolver. A Secretaria de Cultura, através do secretário Paulo Chaves, também entra dentro do contexto de discussão do projeto. Então, acho que ele é muito coletivo. É um projeto que nasce numa fusão de sistema integrado de museus, do SEBRAE, enfim, então acho que isso valoriza demais essa produção. E a visitação vai até o dia 28 de fevereiro, das 9 às 18 horas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus